Rapaz, que treta maluca foi essa que rolou na Copa do Brasil por conta de uma camisa? Pois é, hoje no estádio dos aflitos aconteceu a partida entre Náutico e Cruzeiro, onde os donos da casa ganharam por 1x0. E aí no final do jogo, o Júlio tava dando uma entrevista e de repente viu o Matheus Vital ali e pediu pra trocar a camisa. O problema é que o jogador do Cruzeiro simplesmente recusou o pedido e ainda falou umas besteiras lá, deixando o Júlio revoltadíssimo que começou a xingar o jogador de tudo que é nome. Falando que ele era perna demais, tava se achando muito. E segundo o jogador do Cruzeiro, ele não quis trocar a camisa por conta de uma atitude e um lance que aconteceu no meio do jogo. Onde o Júlio teria comemorado um lateral na frente dele e o bicho não gostou. Mas pelo amor de Deus, né velho? Todo mundo sabe que treta de partida, morre lá dentro do campo e acabou. Então eu acho que não custava nada ele trocar a camisa com o cara, era bom até pros dois conversar e se resolver. Mas enfim, comenta aí a sua opinião sobre essa atitude do Matheus Vital de recusar, se ele tá certo, se tá errado, comenta aí.